Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou a Cloleana Ferreira e o assunto de hoje é... Cópia! É possível aprender através de cópias de outros artistas? Existe ética quando você faz isso? Ou é apenas uma forma de estudo? Se você tem dúvida quanto a essas questões, então você já sabe! Não saia daí! Música Embora não seja uma prática muito usual nos dias de hoje, os ateliês têm uma certa resistência a fazer cópia dos grandes mestres por conta de direitos autorais. Mas você pode sim fazer desenhos, fazer alguns estudos, desde que na hora de assinar, você não deixe de mencionar o nome do autor da obra, porque aí sim você estaria sendo antiético de dizer que algo que você não idealizou foi feito por você. Sem saber se isso é certo ou errado, termina-se não fazendo esses estudos e assim desperdiçando uma forma valiosíssima de aprender a pintar através de estudos, copiando os artistas. A melhor forma de se aprender a pintar é desenhando. Através do desenho é possível perceber coisas que você não percebia apenas olhando. O High Screen Museum, que é um museu que fica na Holanda, incentiva essa prática, em vez de fotografar, olhar rapidamente as obras, ele incentiva que os visitantes desenhem o que está lá, distribuindo até cadernos como esse aqui, chamados de sketchbooks, onde são feitos estudos, esboços do que está lá no museu. Aqui tem um esboço de um Claude Monet que eu fiz, então lá eles distribuem cadernos e lápis para que as pessoas façam isso e não passem tão rapidamente. Faça devagar, depure cada detalhe através do desenho. No próprio site do High Screen Museum tem a seguinte frase, você vê mais quando desenha e começa a ver coisas que nunca percebeu antes. Então desenhar faz isso, faz você olhar cada micro detalhe que antes, através de foto, passaria desapercebido tranquilamente. E qual o intuito desse museu em querer que as pessoas copiem as obras que estão lá expostas? Eles querem que as pessoas depurem cada detalhe, em vez de pegar seu smartphone, tirar uma foto e passar como um furacão. É preciso perceber cada detalhe e assim poder valorizar como cada obra deve ser valorizada. Calma, mas você não precisa ir para a Holanda para praticar isso. Esse estudo pode ser feito em um museu próximo da sua casa. Eles têm muito a nos ensinar. Muito estudo já foi feito para as obras que já estão lá. O que você tem a fazer? Pegar o seu caderninho e ficar se perguntando, Que cor eu usou? Como foi que ele fez aquela composição? Que tipo de pincel eu utilizou? Enquanto você não desenvolve o seu próprio estilo, não há nada de mal em fazer cópia de alguns artistas do passado. Eles têm muito a nos ensinar. Eles estudaram muito para produzir essas belíssimas obras de arte. Então, sabendo disso, é o que vamos fazer hoje. A partir dessa imagem aqui, de Claude Monet, que vamos fazer um estudo a partir de uma cópia. Vamos lá? E sabendo que copiar grandes artistas nos ajuda na hora de aprender, hoje o escolhido foi Claude Monet. Esse impressionista que até hoje agrada muitas pessoas. A imagem é essa aqui. Eu vou fazer o esboço dela e deixar disponível para você também tentar viver essa experiência. Vamos lá? E as cores que eu vou utilizar na minha paleta são branco, amarelo claro, terra de siena natural, verde verse, vermelho francês, preto, verde inglês, azul de fita laocianina e o carmim. E para começar, vamos fazer um céu levemente puxando para o lilás, ou seja, ele vai levar azul, carmim e o branco em degradeiro. E para retardar um pouco a secagem da minha tinta, eu vou usar o gel médium acrílico. Existe o gel médium para óleo e esse aqui é o gel médium para a acrílica. Cada um para o seu tipo de tinta determinado. É uma pincelada muito solta, não tem tantos detalhes. É a atmosfera que vai predominar na pintura. E aí 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 Eu misturei o meu alaranjado com o restante da cor do céu fazendo um cinza puxando para o vermelho em nuances de amarelo para que toda a atmosfera esteja contida nessas cores. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vou fazer um pouco da grama. Vou colocar uma única cor. Vai ser o verde. O verde veste. E depois eu venho pincelando. Com as cores mais claras. Vou deixar também que a grama seque um pouco. Para depois sobrepor. E vou fechar aqui o plano da sombrinha dela. Essa parte de cima tem um tom diferente. Um reflexo do céu. Tchau. 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 Já o vestido eu vou colocar o que mais está dominando nele. Que é o violeta. Vou novamente usar o fítalo, o carminho e o branco para fazer esse tom. Tchau. 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 Agora vamos entrar no gramado. Vou fazer uma folhagem soltinha aqui iluminada. Vou utilizar o amarelo claro. E continuar como meu verde veste. Sempre com a última cor que sobrou Para que eu não fuja da atmosfera Que era uma das grandes marcas do Claude Monet Que é mostrar a atmosfera em estudos rápidos Para pegar a luz incidindo em cima de alguma coisa Ele fazia vários estudos no mesmo lugar Apenas mudando o horário Apenas mudando o horário Apenas mudando o horário Apenas mudando o horário Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E essa foi a minha experiência de hoje. De fazer um estudo a partir de uma cópia de um grande mestre, o Claude Monet. E não sei se vocês repararam, na hora que eu assinei, eu coloquei o meu nome e o nome do autor da obra. Porque isso não é falsificar, é fazer um estudo e dar o mérito a quem realmente criou a obra. E se você curtiu acompanhar a experiência de fazer uma cópia a partir de um Claude Monet, um verdadeiro impressionista e gostaria de tentar também. Mas com uma supervisão, é exatamente o que fazemos no Clube da Pintura. Todos os meses eu adiciono uma nova temática e você tenta fazer na sua casa e vai enviando para que eu faça as correções. Então você tem condições de saber se está desenvolvendo e não fica perdido. Gostou da ideia? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais detalhes de como participar do Grupo Fechado e fazer parte do Clube da Pintura. E se você ainda não é inscrito no canal, eu nem sei porquê, se inscreva agora mesmo. Aproveite e faça um comentário, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula!